Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Míster Charuto. Depois de algumas semanas ausente, estou aqui de volta para a gente fazer mais um vídeo review. Eu tive que viajar, aí meu calendário ficou todo bagunçado, mas agora eu arrumei tempo. Antes de começar, de fato, para aquele pessoal que se importa muito com a qualidade do som, do áudio, está chovendo, então é provável que haja um ruído, esse ruído é da chuva, tá certo? Então vamos lá. O charuto que eu escolhi hoje para o nosso review é o Macanudo Café Hyde Park. E o nome é café mesmo, não é coffee não. E é este charuto que eu tenho nas mãos aqui agora. Ele é um Robusto com 5,5 inches de comprimento e com o preciso ring gauge de 49. Pegando nele aqui, eu jamais diria que ele não é 50, mas eu achei legal. Ring gauge de 49. Ele tem um wrapper americano, Cornelica Shade, que é cultivado à sombra. O binder dele é um mexicano San Andrés e o filler é composto de dois fumos. Um da República Dominicana, o piloto cubano e o segundo fumo, também do México, assim como o binder. Para o pessoal também que gosta de rankings da Cigara Ficcionário, daquela revista, esse Hyde Park foi posicionado no número 23 do Top 25 de 2005. Para esclarecer, o blend se chama Macanudo Café e Hyde Park é a bitola. E esse nome Hyde Park é uma alusão firme a um parque londrino. Mais na frente, nós vamos saber por que há essa referência, né? Porque é usado esse nome tão estranho para se designar a bitola, que poderia ser simplesmente o Robusto. Ele vem em, hoje em dia ele está no mercado, eu contei 21 diferentes bitolas e apresentações. Apresentações quer dizer, por exemplo, a mesma bitola pode vir em tubos e sem tubo. Então tem 21 variações. É um charuto bem colocado no mercado, oferece uma grande variedade de opções para o consumidor. Vamos aqui de cara à aparência, é um rapper Conerica, aquele rapper frágil, vocês vão ver aí nas fotos, tem até um ponto que já está com um rasgadinho no rapper. Não é nada, provavelmente é de eu mesmo guardando o charuto aqui e tudo. Mas é um rapper com aquela tradicional cor do Conerica, os veios muito discretos, mas ele é manchado, ele não tem uma cor perfeita, aquela cor uniforme. Isso me incomodou um pouco. Mas o tato, super legal, super liso, sem praticamente textura nenhuma, a não ser dos veios, mas um belo, um belo rapper sem dúvida nenhuma. E o cheiro é o cheiro do Conerica, aquela suavidade, aquela doçura bem leve de caramelo, bem suave, um pouquinho de folha seca, de feno, mas a doçura aqui predomina. Eu acho muito agradável. E nem é tão feno, tão seco assim, talvez tenha aqui um sabor de grama, muito, muito agradável. Agora, a band, eu acho um equívoco sem tamanho. Tudo bem as cores não são legais e tudo mais, mas não funciona o centro da band, que é um dourado reflexivo, como se fosse um espelho escrito de preto. A gente simplesmente não consegue ler o que está escrito na band, a não ser que você tenha uma luz absolutamente preparada para essa situação e a reflexão seja controlada. Eu consegui fazer isso para tirar a foto do thumbnail, vocês podem ver, já viram provavelmente, que dá para ler, e a foto é um pouco diferente das outras fotos, da sequência de fotos dos thumbnails do canal. Exatamente por isso. Eu usei uma iluminação completamente diferente para ser visível o nome do charuto na band. E isso complicou todo o aspecto da foto em geral, do ambiente, da luz e tudo mais. Eu acho horrível. Vocês viram também aqui nas fotos que eu não preparei essa luz, como é invisível o que está escrito na band. É bloqueado por essa reflexão metálica do fundo dourado. Uma pena. Mas vamos lá. Vamos cortá-lo. Vou fazer o corte tradicional aqui com o Perfect Cutter. O fluxo parece legal. Eu vou mais uma vez aproveitar o momento, se eu conseguir acender. Agora vamos lá. Eu fico muito tempo sem usar esse isqueiro, que ele fica aqui na garagem, então às vezes ele, acho que isso está afetando o funcionamento dele imediato. Mas eu quero aproveitar esse tempo do acendimento para pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem, deixarem um like ou dislike, e principalmente comentarem também, porque essa participação é que faz o canal se tornar visível para outras pessoas. E não deixe, se você assiste o canal, não fique naqueles 30% de pessoas que assistem o canal e não assinam. Mais de 30, na verdade. Quase 40. Vamos lá. Vamos abaixar esse percentual aí o máximo possível. Está saindo fumaça, mas o fluxo está apertado. E nesse primeiro draw, nessas primeiras puxadas, é difícil dar um sabor. Difícil falar que eu estou sentindo algum sabor. A única coisa que eu posso dizer que eu estou sentindo é um sabor muito suave de madeira. Não tem pimenta, não tem cremosidade. É uma fumaça neutra, não é seca também, mas não é cremosa. E não há o sabor de creme, não há sabor de doçura, de caramelo. É só uma madeira. E talvez no finish agora, uma grama. Não, tem sim. Tem uma madeira e um pouco de grama no finish, mas nada além disso. Agora, ele está... Eu acho que o draw não vai ser muito legal. O retrohale praticamente inexiste em termos de presença da fumaça, da passagem da fumaça, não. Agressividade zero. É a segunda vez que eu pego o ar pela boca quando eu estou falando. Eu pego a fumaça pela boca. Agressividade zero e sabores perto do zero. É uma madeira... Talvez agora um pouco de oleosidade, alguma coisa assim. Provavelmente ele vai mostrar um pouco mais à medida que a gente for fumar. Então vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos 10, 15 minutos. Eu estou fumando há uns 15, 20 minutos. Ele está queimando muito devagar. O fluxo está um pouco apertado, mas não está afetando a quantidade de fumaça. Então tem que dar um double puff ou então puxar um pouco mais longamente e está legal. Mas logo depois que eu desliguei a câmera, eu fiquei um pouco assustado porque começou a tudo dar errado. Vamos dizer assim. A queima ficou horrível, mas ela se corrigiu a automática por si só. Vocês podem ver a foto e a queima agora está muito boa. E em termos de sabor, ficou extremamente desagradável. Por quê? Eu não estava sentindo um sabor, nenhum sabor muito evidente. Eu só disse que estava uma madeira muito suave com um pouco de grama de vegetal vivo. E logo em seguida veio uma pimenta muito forte e um amargo extremamente desagradável. E ficou assim por um bom período de tempo. E o finish extremamente amargo também. Agora de uns dois draws para cá, a coisa mudou de figura numa direção positiva para o meu gosto. O amargo desapareceu. Ele fica um pouquinho no finish, bem lá no final, mas nada muito anormal a um Rapper Conerica. Continua não tendo doçura, mas ele está mais cremoso. Ele está mais agradável. A fumaça está um pouco mais oleosa. E há um sabor de creme, o sabor de madeira, está aquele sabor agradável de ficar no paladar, entre um draw e outro no finish, mesmo tendo um pouquinho de amargo. Não é muito rico, não é nada muito intenso, mas está aí com essa madeira e uma cremosidade. Eu senti lembranças de couro. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente com esses sabores. Em 2018, a Macanudo completou 50 anos. Isso quer dizer que agora, em 2023, a Macanudo tem 55 anos que está no mercado. É uma marca que começou, apareceu, vamos dizer assim, logo depois da Revolução Cubana. E se consolidou, da forma que a gente conhece hoje, no final da década de 1960, início de 1970. Essa palavra, a Macanudo, ela era usada no início da fabricação dos charutos para denominar uma bitola da marca Punch, quando essa marca cubana era fabricada na Guatemala por exilados cubanos logo depois da Revolução Cubana. E essa palavra, Macanudo, ela tem uma origem na Argentina. É uma palavra de origem dos nativos da Argentina, dos índios da região da Argentina. E ela quer dizer algo fora de série, algo extraordinário, muito bom. E me lembra, não sei porquê, me lembrou uma gíria, não sei se era local de onde eu vivia, sei lá, nos anos 70, 80, que era o Macanudo, que era uma coisa muito bacana, algumas pessoas chamavam de Macanudo. Não sei se todo mundo já ouviu isso aí no Brasil, dependendo da idade da região aonde vive. Mas me remeteu a esse sentido de ser uma coisa muito legal. Em 1960, no início da década de 1960, essa fábrica da Guatemala da Punch foi adquirida por uma fábrica de charutos da Jamaica, chamada Temple Hall, que manteve a produção do Macanudo. Ela se tornou detentora da marca e manteve essa produção. Era uma produção pequena, mas constante. E era principalmente voltada para o mercado do Reino Unido, da Inglaterra. E aí a referência, hoje em dia, a referência que eles usam nessa vitória é de chamar de Hyde Park, o Parque Londrino. Porque o Macanudo tinha, naquela época, no início da década de 60, ele tinha uma sólida reputação junto ao mercado do Reino Unido de charutos. Era muito bem aceito por lá. Tem que dar um double puff para vir a fumaça que eu acho legal. Ele está um pouco, um fluxo, um pouco apertado. Talvez mais no final, se não melhorar, eu até use o Perfect Cutter. Mas, em 1968, quando aconteceu a transição da Macanudo para chegar ao que ela é hoje, a história mudou de rumo, porque a General Cigars, que é hoje a fabricante desse charudo, comprou a Temple Hall e passou a deter os direitos sobre esse nome Macanudo no mundo dos charudos. E daqui a pouco eu volto para a gente falar um pouco mais de como que o Macanudo se tornou a marca que ele é hoje sobre a administração da General Cigars. Que todo mundo sabe, a maioria das pessoas deve se lembrar, é uma das gigantes, das empresas gigantes aqui nos Estados Unidos e no mercado mundial na fabricação de charutos e compra, comércio de tabaco. O proprietário da General Cigars, naquela época, em 1968, era o Edgar Kuhlman. Esse cara é um ícone na história do tabaco aqui nos Estados Unidos. Ele pagou a astronômica cifra de 25 milhões de dólares, em 1968, pela Temple Hall, a fábrica jamaicana. E ele colocou, ele designou um empregado, que ele tinha um funcionário, para tomar conta da produção dos charutos na fábrica da Jamaica. E esse funcionário era o Ramón de Cifuentes. Ele passou a ser uma pessoa encarregada de um grande desafio, que eu vou falar agora mesmo qual que era o desafio. Antes de falar desse desafio, quero lembrar a vocês quem era o Ramón de Cifuentes. Ele era um dos donos da Pártagas na sua versão original em Cuba. E ele, logo depois da Revolução Cubana, ele saiu de Cuba e ele veio direto para os Estados Unidos e já se empregou junto com o Edgar Kuhlman na General Cigars. Ele, o desafio que ele enfrentou, ele enfrentou junto com um outro master blender que ele escolheu para ir nessa jornada com ele, que era o Alfonso Mayer. E o desafio dos dois, do Cifuentes e do Mayer, era criar, a pedido do Edgar Kuhlman, proprietário da General Cigari, patrão dos dois, um charuto, modificar o macanudo e transformá-lo numa marca com uma determinada característica. Era para ser um charuto suave, um charuto que agradasse a todo o mercado americano. E para isso, o Kuhlman queria um rapper envelhecido. E isso era, até então, uma característica desconhecida no mercado americano de charutos. Nessa época, os charutos eram todos suaves, todos dominicanos, logo depois do embargo, já não tinha mais o acesso, os americanos não tinham mais acesso aos charutos cubanos. E o Edgar Kuhlman quis colocar aí uma sofisticação no mercado, ter um produto de uma qualidade superior. E a dupla, a Cifuentes-Mayer, foi escolhida para fazer isso com a recém-adquirida marca Macanudo. Até então, o charuto Macanudo, fabricado na Jamaica, levava apenas fumos jamaicanos. E durante o desenvolvimento dessa nova versão, o Maia e o Cifuentes, escolheram o Conerica Shade para ser este rapper. Uma razão muito clara para essa escolha. Porque a família Kuhlman já cultivava tabaco no vale do rio Conerica desde 1900. Então, depois de todo esse esforço da dupla e das exigências do Kuhlman, em 1971, foi lançada a nova versão do Macanudo. Ele levava o rapper Conerica Shade, envelhecido por três anos, a grande novidade, usava fillers do México e da Jamaica. Eles ainda estavam atrelados a esses fundos da Jamaica. A distribuição, além de eles manterem a distribuição para o Reino Unido, eles também distribuíram fortemente nos Estados Unidos. E o charuto alcançou, foi muito bem recebido pelo mercado, pelas suas características e pela grande novidade do rapper envelhecido. Ele era promovido como the ultimate cigar, quer dizer, o máximo em charutos. E isso foi um grande apelo para os consumidores. Ele era também de uma característica na época, que era permitido na época, que ele era vendido em restaurantes. Então, esse charuto fazia parte de uma boa experiência gastronômica, como hoje tanto se cultiva. Naquela época era uma coisa menos sofisticada, menos pomposa, e talvez com significados bem mais restritos do que hoje, mas eles conseguiram colocar o charuto dentro dessa sequência de prazeres do paladar, lá em 68. Seguramente, isso colaborou muito para a penetração do charuto no mercado. Acontece que essa versão, com este rapper envelhecido por três anos e fumos do México e da Jamaica, perdurou por algumas décadas. Mas, no ano de 2000, a General Cigars encerrou as atividades da produção, a operação da fábrica da Jamaica, e transferiu a fabricação do macanudo para a República Dominicana, onde eles têm as maiores fábricas do mundo de charutos. E aí, houve uma alteração na receita deste blend. Eles abandonaram definitivamente o uso de fumos da Jamaica e passaram a usar fumos dominicano, que é exatamente a receita que a gente vê hoje. O blend atual foi configurado no ano de 2000. Já está com 23 anos nessa nova versão, e está aí sendo ainda um charuto bem vendido e tal. E é um charuto que ocupa aí uma determinada faixa do espectro dos fumantes. E isso por causa dos seus sabores, do seu perfil, do seu body. E, em termos de sabor agora, no momento, ele está, vamos dizer, está num voo de cruzeiro. Ele definitivamente perdeu o amargor, eu não sinto mais nenhum amargo, e ele está cada vez mais cremoso, com sabor de madeira, e um sabor agora mais delicado, mais interessante, não é mais o vegetal, da grama, já está mais com floral, meio cítrico e cremoso, sempre cremoso, não veio o couro, que eu estava procurando os sabores, as nuances de couro, não veio, mas está aí, nessa história de cremoso, madeira e herbal, vamos chamar assim. E o finish é a mesma coisa, o finish é longo e é um finish que também não está mais amargo. Está bem baixo isso tudo, super, num body bem mild mesmo, e a strength, nicotina, nenhuma, o retro-rail não acrescenta nada, o retro-rail não intensifica nenhum sabor, e nem traz um novo sabor, e nem é agressivo. Então, um bom charuto para você treinar, por exemplo, o seu retro-rail. Você não vai sentir nenhuma agressividade a fazer do retro-rail no Macanudo High Park. Eu já passei da metade do charuto, a queima continua impecável, a cinza é firme, uma cinza bonita, legal, sem problema nenhum, o fluxo está mais solto, com o aquecimento das folhas, elas meio que se acalmaram ali, ou se rearranjaram de tal forma, que está com um fluxo que não me incomoda na hora, eu diria perfeito, está certo? E, em termos de sabor, ele ficou um pouco mais agressivo, não que os sabores tenham aumentado de intensidade, mas a fumaça ficou mais áspera, não chegou a ser amargo, e nem queimado, nada disso, mas está com uma textura maior na fumaça, um pouco diferente do que antes. Nos últimos três ou quatro draws, isso começou a aparecer, e o retro rail continua não agressivo, mas está menos suave do que estava antes. Talvez não seja assim tão propício para quem não está acostumado, já foi mais propício do que agora. Na década de 1990, ocorreu o boom de cigares aqui nos Estados Unidos, e esse boom mudou drasticamente o perfil do fumante daquilo americano. E mudou como? Porque o fumante passou a buscar sabores mais marcantes, ele descobriu que existia isso no tabaco, e também buscava sabores mais intensos, o tal do full body. Além de ser full body, ele não estava querendo mais só aquele charuto dominicano de fumos suaves e de determinados sabores. Ele descobriu que tinha mais para se buscar no tabaco. Essa mudança, que iniciou-se aqui, e ficou alguns anos restrita ao mercado americano, por causa da onipresença ou da visão que o mercado sempre teve, o fumante sempre teve, do charutos cubano, ela acabou mudando com o tempo, essa mudança de perfil do fumante acabou se espalhando pelo mundo. E com a escassez de charutos cubanos e agora o preço exorbitante do charutos cubanos, essa ideia, essa possibilidade está tomando conta de outros mercados. Na Europa já se tem muito mais a presença do charuto não cubano e o Brasil, um mercado bem mais recente, bem menos experimentado nesse aspecto, hoje em dia, se sofre as vantagens, se beneficia dessa vasta opção que existe do mercado de charutos não cubanos. Você sabe muito bem do que eu estou falando. E essa mudança, se por um lado abrir o leque de opções para todo mundo, que é uma coisa positiva, por outro lado, meio que encostou um pouco esses charutos mais suaves. Ou então, talvez a palavra certa não seja encostado, encostar, seja, determinou um nicho. Somente quem realmente gosta dos charutos suaves é que procura por esse charuto e deu oportunidade a quem procura por mais, por maior variedade, por maior intensidade de sabores, ou por sabores diferentes, deu uma opção, inúmeras outras opções. E nessa encostada aí dos charutos mais suaves, o macanudo sofreu com isso em termos de mercado. O macanudo café, esse blend. e um outro aspecto que eu acho que influencia hoje em dia a visão que o mercado tem do charuto macanudo é o fato dele ser fabricado por uma grande empresa, pela General Cigars. Eu não estou querendo dizer que a General Cigars não fabrique grandes charutos, charutos muito bons. Um exemplo, que vocês podem ver um review aqui no canal, é o Partagas Legend. É um charuto muito bem feito, um charuto que eu acho muito legal, com body bacana, com cheia de sabores, e com uma receita cheia de sabores, e com uma intensidade também muito firme, muito perceptível para todo mundo. Esses charutos de uma qualidade maior, vamos chamar assim, feitos por uma grande empresa como a General Cigars, no caso dela, é fruto de grandes blenders. E a General Cigars tem ali um grupo de blenders que ela chama de Grupo Maestros, que são os blenders mais experimentados, são blenders de extrema capacidade e habilidade para lidar com charuto. Então, isso é uma característica de uma grande empresa. A General Cigars, ela tem inúmeras marcas, ela fabrica várias marcas. Eu quero até ler para vocês algumas. Ela é detentora de algumas versões de marcas originalmente cubanas, na versão não cubana, por exemplo, ela fabrica e distribui Coiba, Oil de Monterrey, Punch, e também La Glória Cubana, que é originalmente um não cubano, também tem o Partagas, que é um cubano, o CIO Aging Room. E ela tem, o apetite dela continua muito voraz em relação a adquirir novas marcas. No ano passado e nesse ano, ela adquiriu duas marcas bem conhecidas no mercado de não cubanos. a primeira, a Alec Bradley e agora, mais recentemente, a Room 101, que agora são marcas da General Cigars. Apesar de ter mantido, no caso da Room 101, o antigo proprietário, como o diretor de criação dos charutos e a pessoa que decide tudo a respeito dos blends, ou participa, pelo menos, da criação de novos blends. Mas é ainda o rosto da marca Room 101. Deixa eu dar uma puxada aqui para não correr o risco dele apagar. Ela não tinha nenhum risco de apagar. Um outro aspecto que vale a pena falar também é que, pelo fato da General Cigars ser essa grande empresa, ela não oferece para o consumidor uma coisa que é muito cara para o consumidor hoje em dia, que é a figura do autor de charutos. Eu já estou chegando perto da band, eu vou tirá-la para a gente ver, deixa eu bater a cinza primeiro, vamos ver aqui, ela está solta, ela não está colada, mas ela é muito bem colada, vai ser difícil conseguir levantá-la aqui. parece que não vai ter nenhum dano ao... Ela rasgou, ela está muito bem colada, tirou um pedacinho do rapper, mas nada que vai afetar. E eu não vou nem tirar a foto da band, vocês me desculpem, mas ela é tão... Não faz sentido tirar a foto de uma coisa que não se mostra. Então, hoje vai ficar sem a band. Bom, ela... Eu quero falar um pouco mais dessa situação da grande empresa. Hoje em dia, o fumante, ele consome muito a figura do blender. O grande responsável por isso é a mídia social. Lá, o consumidor, ele se sente lado a lado do fabricante ou do seu charuto preferido. E a General Cigars, por causa da maneira que ela opera, ela não oferece essa figura do autor ou essa figura do autor fica muito diluída. E isso diminui a identificação que a empresa tem com o fumante. Aquela ideia de um boutique cigar, de uma experiência única ou da gente estar consumindo algo que é mais exclusivo e não fabricado em massa, não encontra um eco junto aos produtos da General Cigar ou alguns produtos da General Cigar. E uma forma que eu acho que a General Cigars acaba combatendo isso hoje em dia é o fato dela ter várias receitas diferentes sob a marca Macanudo. Existem inúmeras opções de diferentes bores, diferentes strands, diferentes perfis de sabores. Então, é muito variado a oferta de charutos da marca Macanudo. E ela frequentemente lança novos charutos também. O mais recente foi lançado agora em 2023 é o 2013 Maduro. Ele leva um rapper, Conerica Broadleaf, Maduro, evidentemente, que foi plantado em 2013, que segundo a General Cigars foi um ano de uma safra maravilhosa no vale do rio Conerica. Porque o rapper é um Conerica Broadleaf, como eu disse, e ele foi, nesse ano de 2013, ele sofreu uma ação do clima muito favorável em termos de umidade, de dias de sol e de temperatura. Então, segundo ela, é um rapper, é um charuto que leva um rapper de altíssima qualidade, uma safra única. Eu nunca fumei, infelizmente, e acho que ele deve ter chegado recentemente ao mercado. Eu, para falar a verdade, não vi ainda em nenhuma loja. Se eu encontrar, eu vou certamente fumá-lo para tentar experimentar esse rapper tão especial da empresa. E tem um outro atrativo especial nesse blend de 2013 Maduro, que dentre os fumos da receita, o filler leva fumos do Brazilian Mata Fina. para mais um motivo para eu querer experimentá-lo. Em 2016, a Macanudo passou por um completo redesign da marca. Mudaram o logo, mudaram as cores, mudaram uma série de bands, não mexeram, infelizmente, na band do Macanudo Café. Acho que por tradição, para manter o mesmo visual, o mesmo apelo da marca. É uma band, realmente, as cores também eu não acho legais, é um verde, meio amarelado, meio claro aqui. Tudo não é legal. Vocês já viram as fotos lá no início, não vale realmente a pena fazer mais nenhuma imagem dessa band. E essa mudança de identidade visual é, sem dúvida nenhuma, uma forma de tentar atrair o fumante mais novo. Não sei se vai ser bem sucedida ou não. São bandes mais imponentes, com cores mais fortes, cores mais saturadas. O M agora é um M diferente, eles puxaram uma coisa gráfica. Mas é, de toda forma, uma tentativa da Macanudo de atingir mais, uma variedade maior de fumantes e não ficar com essa pecha que eles têm de fazer um Macanudo suave, fraco e pouco atrativo por uma grande parte do interesse da maior parte dos fumantes. Porque realmente é um charuto que agora, aqui mais no final, ele está se mostrando menos interessante ainda do que no início. Ele continua com aquela aspereza, ele está até um pouco mais amargo, continua sem strength, continua sem nenhuma grande agressividade, mas os sabores são tão suaves que uma mínima aspereza já diminui bem o pouco prazer que ele oferece em termos de sabores e de cremosidade e de oleosidade. São coisas que eu gosto muito. Na verdade, eu acho que na sua categoria, ele é um charuto que deixa a desejar com os concorrentes. Há charutos suaves, há charutos bem mais num bode muito próximo ao do Macanô do Café que oferecem pra gente uma fumada muito mais agradável, uma fumada de um mild de melhor qualidade, na minha opinião. Ele é um mild, ok, não é nada contra, não é um charuto que eu deixaria de fumar, mas não é um charuto que eu procuraria fumar. Fica mais ou menos aí nesse limbo. Um charuto pouco interessante e com uma performance em termos de sabor pouco atraente também. Ele não esquentou, ele continua com uma performance legal, ele continua com uma construção boa, nada mesmo quente. Daria até pra fumar um pouco mais, talvez eu até fumo depois que eu desligar a câmera, mas eu acho que não tem mais sentido continuar o vídeo com ele aqui, que eu acho que ele já mostrou tudo que ele tinha pra mostrar. Então eu quero agradecer a todos vocês por assistirem o vídeo, reforço o pedido pra vocês assinarem o canal, darem like ou dislike, comentarem e principalmente compartilharem o vídeo e o canal nas suas mídias sociais pra que o canal Mr. Charuto atinja mais pessoas e cumpra o papel que eu quero que ele cumpra, que é o de troca de informação entre nossos fumantes. Então, mais uma vez, obrigado, até o próximo vídeo e fumem bem. Tchau!